Ela não revoluciona nada, de fato ela toma aspecto, alguns acordes do jazz, principalmente do jazz branco, e toma alguns acordes impressionistas. Ela não rompe com os cânones da harmonia, ela apenas moderniza. Agora, eu discordo de quem diz que ela é jazz por causa do ritmo, ela manteve o ritmo do samba, apenas modificando uma síncope. Tinha um cara especialmente que foi esse, para mim foi meu mentor, que é o Barron Kessler, um guitarrista americano dos anos 50, por ali, e eu ouvi o primeiro disco dele com a Jolie Londo, em 56 mais ou menos, e ela apareceu num filme, foi aí que a gente tomou conhecimento dela, e ele tocava uns acordes assim, tipo, Quero, now you feel sorry, you cried a long night through, while you can drive me a river, cry me a river, cry me a river, I cried a river, I cried a river over you, now you say you love me, com uma música dessa, a gente aprendeu harmonia para fazer dez músicas, né? A gente aplicava essas coisas. E, por outro lado, o Jobim vinha muito com o estudo clássico que ele teve, né? Vinha com música como... Ai, que essa vez que você fez, coração assim cuidando... Que era uma música clássica, a música sopiniana, né? O violão sempre teve uma importância, uma presença muito grande na minha música. Já na vida da infância, eu ficava observando meu tio Edgar tocar o violão, um violão brasileiro, assim, tocava de Lermando, João Pernambuco, Sons de Carrião. Mais tarde, minha mãe resolveu me contemplar com o violão. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.